O candidato a deputado estadual ao Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz, pelo PTB, retificou a declaração de bens ao TSE. Os detalhes de lá do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Em uma nova declaração de bens à Justiça Eleitoral, o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz revelou ter um patrimônio de 700 mil reais. Na primeira declaração, Queiroz disse que não tinha patrimônio, não tinha bens em seu nome. Foi questionado pela Justiça Eleitoral e decidiu fazer uma retificação nessa declaração de bens. Fabrício Queiroz é candidato a deputado estadual nas eleições de outubro pelo PTB. A declaração de bens de Fabrício Queiroz aponta que ele tem dois apartamentos, um avaliado em 420 mil reais e outro em quase 230 mil reais. Queiroz revelou também que tem créditos de 6.550 reais, um plano de previdência do tipo VGBL de 2.550 reais, apenas 10 reais em conta bancária e ainda cerca de 12 mil reais na caderneta de poupança. Fabrício Queiroz foi assessor parlamentar do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República Jair Bolsonaro, na época em que ele estava na LES, a Assembleia Legislativa do Estado. Queiroz foi acusado e investigado pelas autoridades do Rio de Janeiro por comandar um suposto esquema de rachadinha, desvio de recursos públicos do Rio. Rodrigo Viva.